Bom, boa tarde pessoal, aqui do canal Tudo Noto Nada Deles, aqui comigo, Théo Souza, você já conhece, quem não conhece, eu já peço de intimão, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso vídeo. Pois é, pegou a notícia o torcedor paraense como uma bomba, né? A última notícia que nós temos aí, campeonato paraense paralisado. Théo, tá de fake, brincadeira? Não, é verdade, a notícia é verdadeira, vocês conhecem o canal, o campeonato paraense está paralisado, a FPF tem até as 18 horas para tentar recorrer à decisão do STJD. Daqui a pouco eu vou colocar o áudio do nosso amigo Marco Antônio Pina, o magnato, advogado, conceituado aí no estado do Pará, então é a área dele, então ele vai explicar para vocês direitinho o que foi que aconteceu, esse embrolho todinho aí. Quem é o culpado, quem deixa de ser, o que pode acontecer? A explicação dele é perfeita, logicamente que eu ouvi antes de colocar para vocês, e eu consegui entender, tá? Não vou dar meu piteco aqui porque o áudio dele resume perfeitamente o que vocês precisam aí do outro lado saber. Antes da gente colocar o áudio, o torcedor que comprou o seu ingresso, o campeonato, muitas pessoas já estão me perguntando no WhatsApp, o campeonato daqui a uma semana, duas semanas, três semanas, ou até mesmo ele ocorrendo amanhã, o ingresso vai valer. Então quem comprou o ingresso, fique despreocupado aí, que assim que tiver a primeira rodada, não sabemos se será rem independente ou a tabela vai mudar, vai depender do jogamento, o seu ingresso estará valendo, tá? Vou deixar a sonora do Marco Antônio Pina, o Magnata, para vocês entenderem muito bem o que aconteceu aí nesse julgamento do STJD paralisando o campeonato paraense. Fica aí, tá? Olá, boa tarde, Théo. Boa tarde aí aos seguidores do perfil Tudo É Nosso, Nada Deles. Vamos lá, Marco Pina falando, eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível o que é que está acontecendo, tá? Bom, ainda no ano passado, por volta de abril de 2022, o Paragomina, em se sentido prejudicado, após o final da competição, ingressou no TJD Pará, aqui de Belém, que é o Tribunal de Justiça Desportiva, que fica no prédio da Federação Plante de Futebol, entrou com uma medida e começou a travar uma verdadeira luta, batalha judicial, tá? E as coisas vieram se arrastando, se arrastando, a demanda chegou no segundo semestre ao STJD, né? O STJD devolveu a demanda aqui para o TJD Pará e, final do ano passado, já lá pelo dia 16, 17 de dezembro, antes do recesso, né, judiciário, o TJD Pará julgou a situação aqui, mas não resolveu de acordo como deveria ser resolvido e sequer também lavrou a corda, ou expediu certidão de julgamento e outras coisas mais. E o Paragominas, buscando, pleiteando o seu direito, que já vem fazendo isso desde abril do ano passado, ele recorreu novamente ao STJD, que desta feita decidiu hoje, né, em conceder a liminar para suspender o início do Campeonato Paraense de 2023, e eu penso que o fez acertadamente, tá? Por que eu digo que foi acerta a decisão? Porque o pleito do Paragominas, caso seja deferido, né, caso ele tenha razão na questão do mérito, pode alterar a classificação do Campeonato Paraense do ano passado, com o rebaixamento do Águia e do Bragantino, tá? E também a questão de Copa do Brasil e tudo para 2023. Então, era uma situação que já era para o TJD Pará ter resolvido de uma vez por todas isso no ano passado. E isso não foi feito. A situação foi se arrastando e, repito, o Paragominas, né, que está em busca de um direito seu, e eu penso que ele tem razão, tá, nesse direito, Ele pleiteou e o TJD concedeu, repito, acertadamente a se eliminar para suspender o início do Campeonato Paraense, enquanto o TJD Pará não tome algumas providências que na decisão constam lá, tá? Então, a situação é essa, infelizmente. Vai trazer um prejuízo aos clubes, à competição, à federação, mas, enfim, era uma coisa que já vinha sendo avisada, quem é do meio já vinha, né, consciente de que isso poderia acontecer e aconteceu, tá? Então, a situação é essa, o Campeonato está suspenso, o início dele para amanhã, muito dificilmente se reverte de hoje para amanhã uma situação, tá? Eu penso que só semana que vem que as coisas podem acontecer. E é isso aí. Espero que todos tenham entendido aí a minha humilde e didática explicação, beleza? Bom, Theo, só para complementar aos amigos aí que seguem o canal Tudo É Nosso, Nada Deles, para dizer que, neste caso, a Federação Parênteses de Futebol não tem qualquer responsabilidade, tá, nesta situação. O que ocorre é que as pessoas, às vezes, se confundem em culpar a Federação. A sala do TJD Pará, que é o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, fica localizada no prédio da Federação Paraense de Futebol, mas a Federação é uma entidade responsável pela gestão e organização da competição e o TJD Pará é outra instituição responsável em receber as demandas, notícia de infração, qualquer tipo de irregularidade que aconteça no decorrer do campeonato, seja com clube, atletas, mandos de campo, confusões, arbitragem, tal e tal, tal, entendeu? Então, o TJD Pará julga as demandas que chegam até ele e a Federação Paraense de Futebol, ela gere, ela organiza a competição. Então, são situações diferentes que estão apenas no mesmo prédio, ponto. Mas, repito, para finalizar, a Federação Paraense de Futebol, nessa situação, não tem qualquer tipo de responsabilidade. Bom, pessoal, voltamos, né? Se vocês não conseguiram entender, voltem o vídeo e ouçam novamente, porque está muito bem explicado, tá? Então, a explicação de um advogado entende do que está falando. A gente está aqui apenas para passar a informação para vocês e deixar vocês à par de tudo o que está acontecendo. Fiquem ligados no canal, porque até as 18 horas pode ou não haver uma reviravolta, tá? E, havendo ou não essa reviravolta, a gente vai trazer outro vídeo aqui, tá? A gente vai entrar em contato de novo com o Magnata, se tiver alguma mudança aí nos bastidores para estar informando vocês. Muito obrigado, galera. Fique com Deus aí. Fique ligado no canal, deixe o like, se inscreva no canal. Fui. Fique ligado no canal, deixe o like, se inscreva no canal.